E aí, pessoal? Hoje o papo é sério, tá? Nem tanto, mas é importante, porque olha só, você tem um projetor, né? Tá todo animado pra montar aquele cinema em casa incrível, mas aí vem a decepção. A imagem não tá legal, o som tá estranho, ou parece que tem algo errado e você nem sabe o que é. Já passou por isso? Então calma, que hoje eu vou te ajudar. Vou te mostrar cinco erros super comuns que a galera comete com projetores, que podem estar acabando com a sua experiência de cinema em casa, e já te adianto. O último erro é algo que quase todo mundo ignora, mas faz muita diferença. Então fica comigo até o final, beleza? Bom, pra começar, vamos falar de algo básico, mas que muita gente esquece. A iluminação do ambiente. Gente, sério, um projetor precisa de escuridão, tá? Não adianta querer assistir aquele filmaço de tarde com a cortina aberta e a luz do sol entrando. Vai ficar tudo desbotado, sem contraste, meio sem graça. É tipo tentar assistir um filme no celular com o brilho no mínimo, sabe? Não rola. A dica aqui é simples. Se puder, invista numa cortina blackout, ou escolha um horário em que o ambiente esteja mais escuro. E se você gosta de uma vibe ainda mais cinematográfica, coloca umas luzinhas indiretas, tipo LED, pra dar aquele toque especial sem comprometer a qualidade da projeção. Já tentou isso? Me conta depois. Agora, o segundo erro é clássico. A galera compra projetor achando que qualquer resolução tá bom. Gente, presta atenção nisso. Se você quer qualidade, a resolução faz toda a diferença. Eu sei que projetores em 720p são mais baratos, mas a diferença pra um Full HD ou um 4K é absurda, principalmente se a tela for grande. Sério, se você comparar lado a lado, o 720p parece que tá te mostrando um vídeo do YouTube de 2008. Então, sempre que puder, opte pelo melhor que seu orçamento permitir. Ah, e pra quem curte assistir séries, filmes ou até jogos, cara, um projetor 4K com HDR muda tudo. Já experimentou? Fica surreal. E se você já usa um desses, comenta aí como foi sua experiência. Agora, o terceiro erro é um que muita gente nem percebe. Usar a parede como tela. Não me leve a mal, a parede até quebra um galho. Mas, se você quer realmente aproveitar o potencial do seu projetor, invista numa tela específica. Não precisa ser nada caro, sabe? Existem telas portáteis ou até DIY que você pode fazer com tecido especial. Aliás, sabia que a cor da tela também influencia? Muita gente usa telas brancas, mas dependendo do ambiente, uma tela cinza pode funcionar melhor. Especialmente se você não consegue deixar o local totalmente escuro. Faz um teste e depois me conta se não deu um upgrade gigante na qualidade. Quarto erro. Ah, esse aqui é clássico demais. Deixar as configurações padrão do projetor. Sério, eu sei que dá preguiça de mexer, mas você tá perdendo muita qualidade se não ajustar brilho, contraste, saturação, essas coisas. Os projetores vêm configurados para serem ok em qualquer situação, mas o ideal é personalizar para a sua sala ou espaço. Por exemplo, se a sua sala é mais escura, você pode diminuir o brilho e aumentar o contraste para uma experiência mais imersiva. Ou, se você vai assistir desenhos animados para as crianças, talvez deixar as cores mais saturadas fique legal. Vai testando e ajustando até achar o ponto ideal para você. Inclusive, alguém aqui já fez isso? Conta nos comentários se fez diferença para vocês. Agora, o último erro é algo que ninguém fala, mas faz uma baita diferença. A distância de projeção. Sim, isso mesmo. Cada projetor tem uma distância ideal para funcionar. E muita gente ignora isso. Resultado? Imagens distorcidas, fora de foco ou que não preenchem a tela corretamente. E sabe o que é pior? Tem gente que acha que o projetor tá com defeito por causa disso. Então, antes de instalar o seu, dá uma olhada no manual ou procura na internet qual é a distância recomendada para o seu modelo. Geralmente, isso depende do tamanho da tela que você quer. Ah, e tem projetores hoje em dia, tipo os de curta distância, que você pode deixar super perto da parede ou da tela. Então, vale a pena pesquisar qual modelo atende melhor o seu espaço. E aí, se identificou com algum desses erros? Eu confesso que, no começo, já cometi pelo menos uns três desses. Mas, quando comecei a ajustar essas coisinhas, foi como se eu tivesse trocado de projetor. A experiência ficou incrível. Então, se você quer transformar seu cinema em casa de verdade, bora colocar essas dicas em prática. Combinado? Ah, e antes de ir embora, faz o seguinte. Deixa um like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos pra vocês. E se inscreve no canal, porque vem mais dicas de projetores, home cinema e tecnologia por aí. Ah, e claro, me conta nos comentários. Qual desses erros você já cometeu? Ou, se tem alguma outra dica, compartilha também. Quero muito saber. Por hoje é isso, galera. Até o próximo vídeo e boas sessões de cinema aí na sua casa. Valeu!